A revista Nova Gente fotografou esta semana a família Carreira no local de trabalho, a sede da Regis Concerto, onde toda a família tem os estúdios de gravação e onde ensaia regularmente. Aparentemente, as fotografias foram tiradas por paparazzis, dada a distância e, por consequente, baixa de qualidade destas, terem sido todas tiradas no exterior, mas também porque não é fácil imaginar que a última coisa que Toni Carreira haveria de querer agora seria uma sessão de fotografias. Neste ponto, fazemos um convite desinteressado, compre a revista porque, desta forma, está a promover a informação livre e independente. Voltando às fotografias, convém sublinhar, sendo que Toni Carreira e a restante família, todos figuras públicas, embora tenham direito à imagem e, naturalmente, ao recato e à privacidade, o facto é que, precisamente por serem figuras públicas, estes direitos encolhem-se um pouco para dar lugar também ao direito à informação por parte dos jornalistas. São direitos que chocam entre si, pelo que não há outra solução, a não ser cada um ceder um pouco. E das fotografias resultou uma surpresa. Toni aparece de barba por fazer completamente branca. É sabido por todos o quanto o cantor se preocupava com a imagem e, antes da morte de Sarah, nunca ninguém o tinha visto com barba. A barba faz os homens mais velhos, coisa que, como se sabe, nem Toni nem ninguém quer ser ou parecer. Mas não é só a barba que impressiona na imagem de Toni. Foi também o seu ar abatido e triste. O cantor esteve no exterior das instalações durante algum tempo, mas o seu ar cabisbaixo foi o que mais chamou a atenção. No exterior das instalações da Regis Concerto estavam também os seus dois filhos, Micael e David, além da companheira de Micael e alguns amigos íntimos. O ambiente era de alguma consternação e houve mesmo um momento em que se vê Micael ir-se abaixo, ao que logo recebeu o apoio de Laura. A terminar, registra-se a ausência de Fernanda Antunes, mãe da Sarah e ex-mulher de Toni, que tanto quanto se apurou, desde dezembro deixou de ocupar o cargo que tinha na Regis Concerto. Micael e Doria Micael e Doria